Em dezembro de 2023, a Go Max City, um dos maiores eventos de esportes do Brasil. Link na descrição, esperamos vocês. Não preciso assistir a isso. Titã, você falou isso aí que você acompanha, e você fez um react esses tempos atrás aí, do BRTT, mano. Um react de muita personalidade, né, mano? Quando ele veio no Groselha, lá no estúdio, ele falou a gente, falou a respeito seu e tal, e você fez um react, mano. E deu bastante visto no react, foi bem explorado. Como é que foi esse lance? O que chegou até você, você assistiu e falaram? Mano, falaram de você lá no Groselha, como é que foi isso aí? Na verdade que, por eu estar assistindo bastante vocês, aparecem os recomendados, né? Aí foi bem chamativo, né, o BRTT falando de mim, aí eu peguei e assisti o conteúdo, achei da hora. Eu acho que a postura do BRTT sempre é a altura, né? Então, eu prestando atenção, né, eu dei uma olhadinha, peguei uns pontos positivos ali, outros negativos que dava pra ajustar. E, cara, tipo, eu concordo totalmente com o ponto dele. É um cara que tem grande influência, teve até hoje, é uma influência muito grande na minha vida. Que foi essa, tipo, personalidade forte, agressividade que ele trazia pra dentro do jogo. E eu acho que eu mantenho isso pra sempre, cara. Acho que é um ponto positivo meu. Você também é um jogador agressivo, né, mano, na lane? Ah, bastante. Você teve inspiração, tipo, além do BRTT, vamos dizer, no esportes aqui no Brasil, no competitivo, teve mais alguém que você se inspirou, que você acompanhava muito com uma DC? Aqui no Brasil com uma DC, cara, ele era o nome, o maior nome do Brasil, acho que é uma imagem assim a se ter. E eu sempre olhei muito pra ele como, não só essa influência de, tipo, ser agressivo e pá, mas de uma personalidade fora do jogo, né, dentro do Rift. Não ser só um jogador, ser uma personalidade, né, pra galera pegar e dizer, mano, você tá andando no shopping, você tem só a marca. Hoje você tá com esse cabelo aí, loirinho, pá, né, mano. Aí o carão já pega e fala, pô, é o Titã, eu vejo de longe, tá ligado? Você sendo jogador hoje em dia é muito fácil, cara, tipo, você jogar é muito fácil, né, o difícil é você ter uma imagem ali, trabalhar aquilo tudo pra que as pessoas possam te olhar como um exemplo, né, como uma influência, um orgulho a mais, assim. Quem que, qual foi o primeiro time profissional que você jogou no LoL? Profissional? Foi a Kabum, eu tive dois times só, cara, minha, tipo, em questão de time assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi você jogar, você tava no time da Ilha da Macacada, mano. Lembra disso daí? Lembro. Você jogava na Webcam, mano, e na época saía na bochechudinha, você estava pra ver suas bochechas, mano, tá ligado? Daí os caras pegou, mano, eu vi você jogando a primeira vez e falei, mano, esse maluco aí tem alguma coisa de diferente, mano. Jogava com 80 de ping em Manaus, mano. A gente viu várias vezes ir lá, pô, você foi várias vezes, no anime de Angopare, lá, JP. Você chegou aí no anime de Angopare? Poxa, eu ganhei 22 campeonatos seguidos lá, cara. Quantos? Quantos? 22. Alô, rapaziada de Manaus, pô, tava difícil pro Titã lá, hein, mano. Os caras não gostavam mais nem de ir, pô, porque sabia que o meu time ia sempre ganhar, né? Porque quando eu comecei a ser tão competitivo foi em 2013. E aí eu entrei em um cenário de Tyre 13, pá, aí eu fui pegando mais dicas aqui e outras ali. E, mano, não consegui mais perder no regional, mano, porque não era tão difícil também, pô. Não tinha tanta competitividade quanto é hoje, saca? Caramba, mano, 20 e quantos? 22, pai.